E agora eu dei uma chegadinha aqui na Fábrica dos Óculos E a Fábrica dos Óculos sempre tem dicas super bacanas toda semana pra nós Você que ainda não conhece a Fábrica dos Óculos, tem que conhecer Porque a Fábrica dos Óculos trabalha com as melhores marcas As marcas mais tops do planeta a gente encontra aqui Desde Carolina Herrera, Marc Jacobs, Armani, Hugo Boss Marcas assim ó, masculinas, femininas, infantis Tanto em óculos solares quanto em armações pra óculos de receituário A Fábrica dos Óculos tem laboratório próprio E em função disso nós conseguimos fazer preços muito melhores A Fábrica dos Óculos é uma loja pra consumidor final E possui laboratório próprio O que significa muito mais rapidez na entrega das lentes E valores muito melhores Aqui na Fábrica dos Óculos nós encontramos os melhores preços E compramos com muita confiança Porque afinal a Fábrica dos Óculos conta com assessoria Com o respaldo técnico do professor N Que é super conhecido em ótica E que já está há mais de 30 anos atuando no mercado A Fábrica dos Óculos trabalha com algumas exclusividades Como aquele óculos pra maquiagem que as mulheres tanto amam E também aquela lente de grau pra nossa máscara de mergulho Mas o melhor eu vou contar agora Porque a Fábrica dos Óculos está com a etiqueta colorida E agora é a hora da gente comprar o óculos solar ou o óculos de grau Gente, prestem atenção Se a etiqueta estiver vermelha nós vamos pagar somente R$ 59,90 Se a etiqueta estiver verde R$ 129,90 Se a etiqueta estiver laranja R$ 159,90 Se estiver amarela R$ 179,90 E se estiver azul R$ 359,90 Barbada, não é? Tá esperando o que pra vir pra cá? A Fábrica dos Óculos fica no encontro da Berlim com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constantin Todo mundo aqui Tchau Tchau Obrigado.